Eu quero falar para vocês de um computador que eu acho muito bacana, muito show de bola mesmo, principalmente pelo custo acessível que ele tem e pela qualidade de tecnologia que ele tem embarcada. Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil. Estou deixando um link de referência para você aqui na descrição. Assim você pode acessar, conferir a ficha técnica e se você adquirir o seu, depois você lembra de voltar aqui no canal e compartilha com a gente aqui o que você está achando sobre ele, como está sendo para você, a sua experiência com esse modelo. Vai ser muito legal porque você também vai estar ajudando outras pessoas deixando o seu comentário aqui na descrição. Então deixa tudo aqui na descrição, comenta mesmo sobre ele, seu comentário é livre aqui embaixo. Mas por que eu acho esse computador tão bacana? O One One da Positivo é um computador tudo em um só. Então tem tudo aqui, não tem aquela CPU, aquela caixa quadrada que enche o saco e só pega sujeira. Não, ele é apenas isso aqui já com monitor, então você tem muito menos fio, você tem muito mais espaço e fica tudo muito mais limpo, muito mais bonito. Fora que eu acho ele extremamente bonito, pessoal. É um computador muito bonito mesmo, perfeito para ter em casa, para ter na empresa, para ter no trabalho. Eu acho sensacional, poucos fios, acho incrível mesmo. O One One da Positivo Union, o modelo 158128AB, ele vem com um Core i5, isso eu acho sensacional. É um processador da Intel, um Core i5 com mais velocidade, com mais performance, para você que quer agilidade realmente nas tarefas do dia a dia. Outro ponto que eu acho muito legal é que ele tem um Windows 10 Home, então já é um Windows super atualizado, para você poder utilizar os principais softwares, as principais aplicações que nós temos no momento. E ele também tem um SSD de 128GB, pessoal. Eu acho isso muito show de bola, acho simplesmente sensacional. O SSD dá uma performance, dá uma velocidade muito maior. É realmente bem diferente, eu acho incrível mesmo. Acho super, super bacana. E ele também tem 8GB de RAM. Então, para você navegar na internet, para você fazer trabalhos mais pesados, para você abrir arquivos mais pesados, você tem aí uma capacidade muito grande. Eu acho muito top isso. E a tela dele é de 18.5 polegadas. Eu curti demais o designer dele, achei incrível, super bonito, nota 10. Na minha opinião, é um computador bem completo, e um preço bem acessível por toda essa tecnologia embarcada. É um preço muito legal mesmo. Achei ele simplesmente sensacional. Na minha opinião, o Positivo acertou em todos os detalhes sobre esse modelo. Bom, é isso. O link está aí na descrição, tá bom? Acessa, confere. Se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal depois, compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, tá bom? Vai ser muito legal você deixar a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita para se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganhe de presente um computador desse de alguém que gosta muito de você. Na verdade, sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal a crescer. E eu agradeço demais todo o apoio de vocês, pessoal. Então é isso. O link está aí na descrição. Acesse, confere, se garantiu o seu, volta aqui e conta para mim depois. Vai ser muito bacana saber como ele está sendo para você. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.